Fala galera, bem-vindo ao canal do Colecionador e o vídeo de hoje é para comentar sobre aquele defeito que temos em nossa coleção Dragon Ball Super, que não pagamos barato, lembra? Então galera, a Panini imprimiu milhares de produtos defeituosos naquela gráfica São Francisco, que tem nome de santo, mas de santa não tinha nada Porque foram feitas denúncias na internet por um ou dois anos, muitos vídeos, milhares de comentários do pessoal detonando aquela gráfica São Francisco Qual era o problema? O problema estava na encadernação dos produtos que não abriam direito Era um problema na encadernação E Dragon Ball Super tem esse problema até o número 7, a partir do 8 foi resolvido A partir do 8 até o volume atual temos volumes que abrem adequadamente Mas agora ficamos aqui com a nossa coleção defeituosa E a Panini entrou em contato com vocês para proceder à troca? Não, então não vai ter outra opção galera, é juizado especial, tá? Você entra lá, você anexa um monte de vídeo que tem na internet, um monte de comentário E pede aí a reimpressão e reposição dos volumes defeituosos da sua coleção No caso aqui eu estou mostrando Dragon Ball Super, mas a gráfica São Francisco imprimia muitos outros títulos, né? Que agora sem de cabeça eu não sei Mas é isso daí, agora tem até o volume 7 defeituoso São produtos que não abrem direito Parece que foram, sei lá É horrível Horrível, é só isso Nós continuamos a coleção porque gostamos dos personagens, tá? E aí resolveram, mas demoraram dois anos, né? A partir do 8 tá ok Por exemplo, deixa eu pegar aqui o 16 Ó, ele abre Suave, suave, olha aqui Sem problema nenhum, sem dificuldade nenhum Apenas com uma mão, ó Ó, abre inteiro, ó Somente com uma mão, deixa eu colocar aqui embaixo Mas eu vou perceber, ó, não fiz esforço nenhum Abre, né? Agora vamos pegar aqui o volume 1 Pra vocês verem o defeito Vamos lá? É isso, galera Não abre mais do que isso Com uma mão, não Ó Não abre mais do que isso Com uma mão, não Claro Posso esforçar Mas aí, ó Ó o barulho, tá vendo? Todos fazem esse barulho Ó Olha isso daqui Tá vendo o barulho? Porque está forçando a lombada Veja esse daqui, por exemplo Não vai ter esse barulho, ó Ó Não tem Ó, suave Tem barulho nenhum Tá? E esse daqui Você tem que realmente se esforçar pra ler, ó Né? Vou pegar o outro aqui Pra vocês não falarem que eu estou inventando Pra quem não conhece o problema Olha aqui Tem algum barulho? Tem algum barulho? Tem algum problema? Claro que o barulho que eu estou me referindo É apenas um Uma consequência, né? Do problema Qual que é o problema? O negócio não abre Você tem que se esforçar com as duas mãos Tá? As páginas ficam com uma aparência de Amarrotado Tá? Esse que é o problema Temos uma coleção defeituosa Tá? E só vai A única coisa que vai resolver É entrar na jurisprudência especial Porque o que vai acontecendo Isso daqui A Panini vai fazer Uma segunda impressão Né? E aí Quem comprar a segunda impressão Vai ter uma coleção melhor Do que a gente Que financiamos, né? O começo De tudo aqui no Brasil Então quem financiou Quem comprou primeiro Tem um negócio defeituoso Quem comprar depois Vai ter um lindo negócio Corrigido Isso Não é justo Isso aí, galera Corram atrás dos seus direitos Fui